Olha, acusado de matar dois irmãos foi preso durante a operação do Graco. Terminou com 22 indivíduos presos aqui na capital. Detalhes com o Felipe Reis aqui na tela do MN 40 Graus. Os agentes da Operação Lage 3 prenderam 22 pessoas suspeitas de participarem de grupos criminosos. Os investigados preferiram ficar em silêncio e não comentar as acusações. Três mulheres foram presas e também não falaram. Entre os presos está um homem investigado por um duplo assassinato. Ele teria matado dois irmãos aqui em Teresina. A participação de mulheres em organizações criminosas tem chamado a atenção da Polícia Civil. É importante a gente ressaltar que todo esse trabalho faz parte desse processo de combate às facções criminosas. Nós, no início da semana, deflagramos uma operação em outra zona aqui da capital para desarticular uma célula de uma facção criminosa. Hoje, nós deflagramos outra operação em outra zona para deflagrar célula de outra facção criminosa. Então, a gente está atuando em várias frentes para retirar esses indivíduos de circulação e desarticular por completo essas facções criminosas que atuam aqui no estado do Piauí. Os suspeitos foram localizados nos bairros Frei Damião, Alto da Ressurreição, Gurupi, Renascença 2, Parque do Sol, Dirceu 1, Parque Ideal e Recanto dos Pássaros. De acordo com o Draco, alguns integrantes de facções criminosas voltaram a pichar muros em locais monitorados pela polícia. Quando a gente deflagrou a operação Laje no primeiro semestre, nós apagamos todas as pichações. Alguns indivíduos que estão aqui hoje, eles retornaram e fizeram algumas pichações no local que a gente tinha apagado. Nós deflagramos uma segunda fase, prendemos muitos membros dessa mesma facção criminosa e hoje nós estamos prendendo 22 pessoas dessa mesma facção criminosa lá, que tinha a presença lá na Laje e, inclusive, dentre esses 22, os que voltaram a pichar. Então, aqui fica o recado para vocês, que pensam em provocar, em praticar esse tipo de ação. Praticar a pichação é promover facção criminosa e qualquer ato que seja para promover facção criminosa, ele será combatido de forma firme e eficiente pela segurança pública piauiense. Não só isso, né? O que a polícia está aí nas ruas é para evitar esse tipo de crime, novas pichações, fazendo alusão à facção criminosa e desafiando a polícia. Porque onde a polícia já tinha apagado, eles voltaram e picharam novamente para fazer esse desafio. A resposta desse desafio está aí. Configure o seu despertador, o que logo, logo nós iremos bater na sua porta.